I can fly drone Brasil Gente eu estou com o Solo Solo 3DR Só para mostrar para vocês Porque na verdade Ele é um Quando ele foi lançado como um drone Ele foi lançado como um drone profissional Para fotografia e filmagem E eles lançaram ele com várias características Ele na realidade vem como está aqui no desenho Vem só ele E o controle Mais nada Se você quiser o gimbal Você tem que comprar a parte Se você quiser mais baterias Mais hélices É tudo vendido a parte Tudo separado Então ele vai ficando caro E o grande problema dele É que ele foi lançado para ser utilizado Com a câmera A GoPro Né Então ele não vem com nenhum sistema de filmagem É só o drone Não vem um gimbal Não vem câmera Vem só o controle Vem só o drone E as hélices Alguns vendedores Fazem na promoção Que eles te mandam Uma caixinha como essa daqui Que dentro vem É Um par De hélices Né Uma para rodando no sentido horário E a outra Anti-horário Ou seja Essas aqui que são Geralmente as que vem com a marca Prateada Ela é anti-horário E as que são É Como é que diz As que estão Com a Marca preta São no sentido horário Mas Isso é o de menos Né Vamos abrir a caixa Vamos dar uma olhada rápida dentro dele Na verdade eu quero ir lá fora Para mostrar para vocês Ele Voando Eu já abri essa caixa É mais para mostrar para vocês Que ele vem nessa caixa É uma caixa de Essa caixa é papelão Tá gente Ele é bem vagabundo Aparece até uma caixa boa Uma alça Velcro E ele vem lacrado aqui dentro Dentro dessa caixa Dentro dessa caixa grande Que está aqui E Gente O drone É grande Né Tá aqui O 3DR Solo E ele Vem Não vem com essas hélices A parte Eu aqui já coloquei Mais hélices aqui Né Que são as hélices Normais As quatro dele Duas para a direita E duas para a esquerda Ou duas sentido Horário e anti-horário Eu comprei E coloquei Junto disso aqui O gimbal Porque sem o gimbal Para mim Não me interessaria Coloquei também Uma bateria extra Interessante Vocês podem ver aqui A bateria Tem indicação de carga Dela Quando ela está cheia Ela completa Aqui as luzes Vocês podem ver aqui De perto As luzes estão cheias Né Então a gente sabe Que a carga Está Ela é uma bateria inteligente Na verdade Isso aqui é o que liga E desliga ela Você aperta e segura Ela apaga Você aperta e segura Ela liga O drone Além de ter Essas baterias Deixa eu mostrar Para vocês Uma bateria descarregada A diferença Essa aqui está descarregada Aqui ó Só tem Dois pontinhos acesos Ela está no limite Praticamente Posso guardar ela Por um mês Mais ou menos Assim E não danifica a bateria Se eu guardar ela Assim cheia Gente Na verdade Em dez dias Eu já tenho que estar Usando ela Porque é o limite Para ela aguentar Com carga máxima É uma bateria Todas elas São a bateria Lipo Né Que é Lithium Polymerer E o É tipo um É um material químico Ele Com carga Ela vai se autodestruindo Né Então Você não quer perder A sua A sua bateria Rapidamente Então Uma das outras coisas Que Como eu estava falando Está aqui dentro Deixa eu tirar ele Deixa a capa do controle Embaixo Está aqui ó Esse aqui meu Já está montado Com o gimbal Está aqui o controle Deixa eu tirar fora Essa caixa aqui Que é uma caixa de papelão Que na verdade Não Não serve para a gente Ele traz As antenas A recomendação de uso Das antenas Tá gente Não é Vamos supor Que eu estou Aqui atrás Não é usar Com elas paradas Assim Tá O ideal É você ter A antena A cara da antena Apontada Para o seu drone Então Nessa posição Ela abre 20 graus Mais ou menos E você tem Uma amplitude maior Do funcionamento Da antena Aqui Vocês podem olhar Isso aqui É onde está O fio da antena Passando aqui dentro Se você faz isso aqui E aponta a antena Assim para cima Você está tentando Apontar Só o bico Da antena Ela está jogando Esse sinal Para o chão E esse sinal Para trás Que na verdade O drone Está para cá Você não pega Agora se você faz Assim Essa cara Da antena Isso para todos Os drones Tá gente A antena Joga nesse sentido Aqui Então Ela está emitindo O sinal Para o drone Ok Então Mas na hora De recolher É claro Você precisa Virar lá Para dentro Gente Esse drone É muito Grande Com as hélices E com tudo Ele fica Gigantesco É realmente Um drone profissional Super estável Feito Para trabalhar Com a GoPro Eu vou mostrar Aqui para vocês Como é que se monta A GoPro Eles mandam Inclusive Para melhorar A qualidade Da fotografia Porque assim É que é a GoPro Estão vendo Gente Ela não tem Proteção Nenhuma De sombra Eles mandam Esse anel Com esse chapéuzinho Aqui Que você pode Montar A sua GoPro E ele pode Rodar Ou seja Você bota Isso aqui Para cima A luz do sol Não pega Na lente E vai te fazer Porque a câmera Fica bem na frente Aqui ó Gente Como é que funciona Deixa eu até tirar Esse suporte Que vem aqui Nele Para O gimbal Não ficar sacudindo Não é um suporte Muito bom Aqui ó Ele não tem Muita qualidade Ele sai Deslizando E o gimbal Fica solto Eu não gosto Muito Da altura Que esse gimbal Tem Com relação Ao piso É bem próximo Mas funciona Vende também No mercado Umas extensões Dos pezinhos dele Que parece ajudar Um pouco A GoPro Tem aqui atrás O encaixe De leitura Dela E carregador De bateria E tudo E ela tem aqui Né Esse cabo Na verdade Aqui é um cabo Que vai conectar A saída Que vocês podem ver Né A saída HDMI Então você coloca O seu drone Com essa parte De baixo Aqui da GoPro Encaixada Aqui dentro Onde você tem Esse Esse gancho Né Trava a GoPro Vamos colocar ela Aqui para vocês Verem ó Você encaixa ela aqui Você abaixa Tem essa travazinha Mas ela encaixa Lá atrás Encaixou a GoPro Você fecha Isso aqui No HDMI Onde ela pode Fazer a leitura Do sinal Para a imagem Do Do drone Vamos dar uma pequena Limpezazinha aqui Porque eu já meti O dedão Né Na tela É sempre bom Lembrar Que toda tela Toda Lente Deve estar Limpa Para você transmitir E receber a imagem O melhor possível Então ela é Super balanceada Para a GoPro Se por acaso A sua Fora GoPro 3 Ou 3 Plus Ou 3 positivo Eles vem Com um pezinho Para você Balancear Você pode botar Um pezinho Maior ou menor Aqui De forma Que você dá A 4 É perfeito Ela vem Dentro dessa caixa Aqui Que vem as hélices Vem o manual Eu não sei Se o peso Está aqui Dentro dessa caixa O único Manual Que ali tem É esse Start Setup Guide É um Quick Start Rapidamente Como mostra Você montando ele Você colocando A câmera no lugar Não é o gimbal É o suporte Que ele Originalmente Veio Eu nem sei Se eu deixei Aqui aquele peso Dele Acho que ficou Na outra caixa Nem sei onde eu botei Mas Isso não é importante Agora O importante É a gente ver O drone Ligando Aqui em cima Da mesa Eu não vou Colocar As hélices Né Óbvio Para não Evitar Mas olha Tem uma grande vantagem A Hélice Prateada Tem um pino Prateado Aqui em cima A preta Tem um preto Aqui em cima Para vocês terem Uma ideia Do tamanho Eu vou Rapidamente Colocar A A Hélice No lugar Para vocês Poderem É Terem ideia Dela Funcionando Não funcionando Com certeza Para ter uma ideia Dela No lugar Né Só para vocês Verem que realmente É muito grande Ele fica Realmente Enorme Montado Tá aí Ok Gente Ó Ó o tamanho Desse bicho Com um hélice Assim toda montada Ele é muito grande E é claro Essas hélices Gente É a mesmíssima Hélice Usada No Phantom 2 Phantom 3 No The Young Toys Serve para usar No No 380 O Detect X 380 Serve As mesmas Hélices Do Ah Do Tirson Serve para usar Essas hélices Também No Ah Como é que é o nome? Desculpa gente Eu estou perdido Aqui agora Up Air 1 Aqui ó A hélice Do Up Air 1 Do Tirson Do Detected Todos eles Aqui gente A diferença É Praticamente Zero Vocês querem ver uma coisa aqui? Vamos montar essa Hélice aqui Nem sei se eu peguei a hélice certa Eu acho que eu peguei a hélice errada Gente Não Tá certa a hélice É É isso mesmo Não estou encaixando ela Vou pegar a outra aqui Que eu acho que essas aqui São as tal das Essas são as de plástico Eu não gostei delas Onde é que estão as outras Melhorzinhas Aqui gente Tem tanta hélice aqui Queria pegar uma boa Mostrar pra vocês Mas Tudo bem Eu vou mostrar uma diferente Vamos tirar aqui Que fica mais fácil Aqui ó Esse aqui é o Detect E a hélice do Detect Mexendo errado Aqui gente Ó Tá É o mesmo motor Tá vendo A hélice prende igualzinho É o motor Esse aqui é um 2212 950 Clockwise Ou seja Counter Clockwise Quer dizer Horário anti-horário Mas é horário Clockwise Counter Clockwise E Clockwise Graçana Counter Clockwise E tá rodando Clockwise Pode ser algum erro De montagem Tá aqui Mas é o sentido Que ela funciona Tá certo Vai rodar E vai Decolar Ok Não importa Gente Isso é Hélice Essas hélices Todas podem ser Trocadas Eu não quero Entrar no mérito Da questão Da hélice Que pode ser usada Aqui agora Vamos ligar Rapidamente Ele E eu quero Mostrar ele Pra vocês Ligado Com certeza Com certeza Não quero mostrar Ele desligado Com as hélices Né gente Ok Sem hélice Pra ter segurança Pra ter segurança Uma das coisas Pra ligar Ele A gente Precisa ter O software Dele Então o software Dele Você pode Baixar E o manual Uma coisa interessante Sobre o manual Dele aqui É que Nesse caso Aqui O manual Dele Ah Eu acho que eu tenho Ele baixado Aqui no tablet Deixa eu abrir Aqui No tablet A gente tem O manual Dele Eu vou mostrar Pra vocês Aqui Eu tava até Com ele aberto Agora Ah Eu já fechei Ah Deixa eu abrir Aqui rapidamente Gente Ah Que pena Deixa eu ver Se tá aqui Nos meus documentos Aqui Que vai mais rápido Tá aqui Ó Eu baixei É um documento Que vem em PDF Vocês podem ver Aqui embaixo Olha gente Mostrar aqui Mais perto Talvez fique mais fácil Vocês ver Sem reflexo 90 páginas É o que tem Esse manual dele São 90 páginas Claro que não são 90 de instruções Porque as instruções Ó É muito Vai começar aqui Na página Número 8 A introdução E na verdade Ela vai até A página Da página 8 Deixa eu ver aqui A 80 Da 8 A 86 São instruções É muita informação Que ele tem E essas informações Todas Vão dar pra gente As opções Do que fazer Com ele Um plano Uma missão Pra ele voar Num determinado ponto Pra ele filmar Pra ele alterar a câmera Pra fazer tudo Vários ângulos dele Então a gente Tem o programa Que abre Quando abre Ele tem que tá conectado Vamos conectar ele Então aqui gente Pra ligar ele Aqui atrás O botão Eu aperto Seguro Eu acho que ele já ligou Ok Vai estabilizar O gimbal Ó A câmera Foi reconhecida Já ligou A GoPro Vamos ligar O controle Ele dá A tremida E liga Então eu tenho Esse suporte Aqui em cima Deixa eu puxar Até o gimbal Ó O gimbal já tá Estabilizado Né Vocês podem ver Aqui embaixo Ó Ó o gimbal Tem as luzes E o gimbal já tá Trabalhando Eu quero virar Ele De forma Que vocês possam Ver O foco Eu até queria Levantar ele Um pouquinho Aqui Mas não tenho Com o que Eu precisava Quatro copinhos Quatro caixinhas Tem duas baterias Que pode ajudar Aqui né Vamos botar Uma aqui embaixo E a outra aqui Aí ele fica assim Já Ajustando o gimbal Ele tem Esse Holder Aqui Esse Pra você segurar Que você pode Botar ele em pé Pra você segurar O teu tablet Né Que você Você abre aqui Põe o tablet Deitado Né Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui ó Você bota O teu tablet Você tem uma imagem Excelente Bem grande Ou você pode Colocar o teu Celular Então pra colocar O celular Aí você Afrouxa Ele um pouquinho Roda Ele até Sai Você roda Tá vendo Aqui ó Você roda Ele tem um Parafuso Aqui Você pode Mais pra Direito Mais pra Esquerda Dependendo De como Você tiver Acertando Aqui Abrindo Tá vendo Você bota O teu celular Ali dentro Ajusta ele Ele fica Centralizado Tá aqui O celular Tá centralizado A gente A gente Liga O celular Chama O programa Então vamos Chamar aqui O programa Pra vocês Verem Né Cadê o GoPro Aqui Os meus Programas De drone Ficam aqui Numa pasta Drone Eu tenho O programa Da Solo Aqui embaixo Eu sei que é esse Ele tá abrindo O programa Então ele me abre E me mostra O programa Eu posso Pular fora E vou Fly Solo Já disse Que tá conectado Desculpa gente Ele não conectou Porque eu não Tirei da minha Internet Eu continuo Na minha Internet Eu tenho que Entrar na Internet No Solo Eu já tinha Salvo ela aqui Ela tá me pedindo A senha Não sei se eu Troquei essa senha Deixa eu ver A senha padrão Dela Que ela vem É Solo Link Então Alguns Alguns Aqui Eu acho que eu não Troquei Eu vou tentar Tá vendo gente Essa é a senha Padrão dele Solo Link Então você digita Solo Link E manda conectar Se eu não troquei A senha Ela manteve Solo Link Ah não Eu troquei Peraí que eu vou ajustar Vou botar a minha Senha pessoal Aqui Mas a Solo Link É o que vem Escrito no manual E claro Por segurança Você não quer que ninguém Que esteja ali por perto Conecte no teu drone E leve ele por você Porque aí leva ele embora Então tá aqui Ok Tá procurando GPS Tá procurando GPS Vocês podem ver aqui ó O gimbal pode subir Eu posso descer o gimbal Tem uma outra coisa Tem uma outra coisa que eu posso fazer no gimbal Também Que é super interessante São essas duas teclas aqui Número 1 e número 2 Que tão aqui Então se eu aperto A tecla Número 2 Ou número 1 O gimbal Olha lá Ele vai descendo Até onde eu fiz o ponto Eu mandei ele fazer o ponto Com 50 graus Se eu apertar Número 2 Ele dá um tempo E vai subindo Olha aqui a imagem Sozinho E estabilizou Eu posso começar A gravar Ou eu posso alterar Eu já sei Que a minha gravação Ela aqui Tá dizendo Que eu tô gravando Narrow Quer dizer fechado A 1080p 30 frames por segundo Então é isso que eu tô filmando agora Se eu quiser filmar Ou fotografar Ou o que quiser Eu posso entrar aqui E troco Vídeo Foto Burst Né Tem que programar ele aqui Olha Eu posso entrar nos settings Eu tenho as resoluções Eu posso alterar a resolução Que eu quero da câmera Então eu tô mexendo lá na GoPro Tá ok pessoal? Então é o que eu faço daqui de baixo Eu mexo nos settings da GoPro Ele é super amigável com a GoPro Ele funciona perfeito Então eu tenho aqui Olha Superview A minha tava em 1080p E eu tava narrow Quer dizer Fechado Aqui ó Eu posso subir pra 4K 4K Superview 2.7 2.7 Com aquela imagem quadrada Que é a 4.3 E daí por diante Né A gente vai alterando O que quiser dos settings Eu posso sair E a Aqui Que eu falei assim FOV Quer dizer Field Of View Quer dizer A visão do campo que eu tenho Narrow É fechada Eu posso alterar ela pra Médio Ou Wide Quer dizer aberta Totalmente aberta E essas são as configurações Da GoPro Se você tem a tua GoPro Em português Eu não sei se eles Têm esse software Da Solo Traduzido Pro português Em geral A linguagem O idioma Com que ele foi programado Fica mais fácil De trabalhar Mas muitas das traduções São perfeitas Funcionam direitinho Voltando pra Pra imagem Eu tenho aqui Como decolar Eu tenho uma facilidade Na tecla aqui Eu tenho como fazer O fly Quer dizer O voo Se eu apertar fly Ele vai ligar os motores E vai tentar decolar Vamos ver se vai Ele não Ele não Ele não Está deixando Provavelmente Porque ele está Torto aqui no chão Ah Ele está procurando Por GPS Ele não Encontrou GPS Aqui dentro De casa Tá Fechado na garagem Ele não Encontra Ele não Está decolando Vamos ver Se ele Ele não Quer deixar Decolar Deixa eu tirar Esse troço Do pezinho Dele aqui Que eu acho Que ele não Está aceitando Essa inclinação Para ligar Ele não Está deixando Eu decolar Aqui dentro Ele tem Zero satélites Aqui dentro Eu estou fechado Dentro da garagem Está vendo aqui Zero satélites Nenhum Não pegou Nenhum aqui dentro Nem forçando Eu vou ter que Entrar nas Configurações Para mandar Ele Voar Sem 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 o satélite É Eu posso usar Ele não Está me deixando Deixa eu ver Se eu tenho Algum aqui É câmera Settings Settings Deixa eu ver Se eu consigo Alterar Ele Não Não consigo Ele não Está me deixando Negativo Nem liga Os motores Eu sei Que ele tem Vários sensores E se ele Não tiver Numa área Clara Ele não Vai voar Daqui a pouco A gente vai Lá fora E dá Uma Decolada Com ele Está aqui Vocês já viram Olha O gimbal Desce Sobe Estabiliza a imagem Está perfeitinho Está aqui A gente já vai Lá para fora E aí Vocês vão poder Ter uma imagem Melhor Do nosso Solo O 3DR É Está procurando GPS Encontrou Metais E coisas Estão interferindo A leitura Do GPS Não liga De jeito Nenhum Não deixa Ai meu Pai Ok Não deixa Decolar É isso aí Pessoal Até já A gente se vê Lá fora Então Valeu I can fly Drone Brasil Aqui pessoal Eu estou De novo Aqui Terminando Essa Essa filmagem Essa apresentação Que a gente fez Aqui Com o 3DR Solo Robotics Na minha opinião Ele é Tão bom Ou até Melhor Que o Phantom Pelo fato De ele Poder ter O uso Da câmera GoPro Que não Dá para Competir Com uma Câmera Fabricada Pelo Fabricante De drone Essa Câmera GoPro A4 A3 A3 Plus Ou 3 Mais São excelentes Câmeras A gravação Delas É fantástica O resultado Espetacular Fora que você Pode Como eu vou Mostrar aqui Para vocês Rapidamente Você entra Nos settings Dela Os Series De vídeo Entra Nos Câmera Na resolução Eu tenho as opções De 4K 4K Superview 2.7 2.7 4.3 Aquela imagem Quadrada Depois a 2.7 Superview 1440p Tenha 1080p E por aí Vai A gente Vai subindo As resoluções Ou descendo Até 480p Que já foi Muito boa Mas Todo mundo Fala muito Em 2.7K Ou 4K E os profissionais Hoje estão Optando Pelo 2.7K Por ter Muita Qualidade De vídeo E como Ela tem Muita potência Para chegar A 4K Ela faz Um vídeo Quase que Perfeito Eu posso Ver aqui FOV Field Of View Quer dizer A visão Do campo Eu posso Escolher Para ela Fazer Narrow Que é Aquela Imagem Fechada A média Ou a Wide Que é Totalmente Aberta Inclusive A câmera Acaba pegando Os pezinhos Ou parte Da hélice Dependendo Da posição Do gimbal Eu vou Fazer Uma filmagem Com a Narrow 30 frames Por segundo Eu posso Alterar Esses frames Para 30 Ou para 60 Gente vamos Alterar Para 60 E ver O que Acontece Ela tem Uma qualidade Melhor É o dobro De frames Por segundo Com a Resolução De 1080p Espero Que a Imagem Fique Legal Para vocês Verem Apesar Do dia Hoje Aqui Está Bem azul Bem fácil De filmar Não tem Nenhuma Complicação Espero Que a Imagem Saia Perfeita Para todo Mundo Gente vamos Fazer Um teste Lamentavelmente O 3DR Está Saindo Do Do mercado Na competição Eu vou Me afastar Um pouquinho Aqui Quero manter A sombra Em frente A ele Eu quero Que vocês Vejam Ele decolando O controle Está aqui Vamos voltar Para o modo De Pronto Para controlar Vou iniciar A gravação Já está Gravando Eu vou Apertar O botão Para ele Ligar os motores Que é Para decolar Ele liga As hélices Ele continua Procurando Por GPS Eu disse Que não Encontrou GPS Se não Encontrou GPS É perigoso Voar Sem ele Porque a gente Não pode Decolar Ele apagou Porque eu justamente Não decolei Então ele tem Um tempo De decolagem E quando ele Apaga os motores Olha o que aconteceu Aqui no display Ele automaticamente Para de filmar A GoPro Então é uma coisa Que eu não preciso Me preocupar Eu aterriso As hélices apagam Ele apaga a gravação Vou começar de novo Começou a gravar Vou apertar outra vez Para acionar os motores Vou deixar que ele acelere E vamos fazer um voo Assim mesmo Ok E vai sair do chão Gente Aqui Olha que beleza Super estável Tem muito barulho A hélice Né gente Mas olha Ele é super estável É uma imagem Espetacular Aqui no display Ele é bem fácil De De controlar E vamos fazer um voo Aqui agora Com ele Aqui ó Lá vai ele Voando em direção Ali as árvores O gimbal É super estável A imagem É muito boa De retorno Aqui no meu No meu Celular E olha só Que imagem legal Gente Fica bem fácil Fica bem fácil De voar com ele Quando a gente tem Esse sistema Montado aqui Espero que vocês Possam estar vendo O voo dele Vamos passar por cima Dessa câmara Dessa É uma casa de bomba D'água Um troço que eles tem Aqui para bombeamento De água A gente já está Até perdendo ele De visão aqui Ou seja Eu não estou vendo O gimbal Eu quero parar ele Aqui em cima Dessa Dessa coisa De água Vamos abaixar lentamente O gimbal Para ver o que ele mostra Ele está descendo Eu tenho uma visão Já melhorada Aqui disso Vamos dar uma pequena volta Eu espero que vocês Possam estar vendo Aqui no controle E também Lá em cima Ele está um pouco longe Eu não sei se vocês Conseguem ver aqui A imagem Mas olha que imagem Que ele me transmite De retorno Gente O celular Vira realmente Um display Quase que perfeito Para a imagem Desse campo Que a gente tem aqui E claro A câmera GoPro Ela é fantástica Né gente Para Atividade externa Não quando está Com o sol Assim na cara dela Né Mas fora Se o sol não pegar Na lente Fica uma imagem Puxa vida Eu acho Muito legal Vamos continuar O voo aqui Vamos subir Vamos subir um pouco mais E um pouco mais Para frente Tem um pessoal Usando outro campo Lá Eu posso até Ver eles daqui A imagem é linda Gente Que câmera Que drone Viu É lamentável Que eles estão saindo Do mercado De entretenimento Né gente Esse mercado É um mercado Que É uma competição Muito apertada É uma dificuldade Para você Se manter Nele Olha que imagem Gente Um retorno Espetacular Que eu tenho Aqui no No meu display Viu Essa é a altitude Máxima Que eu coloquei Para ele Né De 152 Pés De altura Isso dá Mais ou menos É Você divide Por 3 50 metros E ele está 450 Divididos Por 3 Mais ou menos 125 De distância Olha que imagem Linda Gente Que filmagem Viu Uau E ele transmite Muito bem Então a gente Vai ficar aqui O nosso review O nosso lamento A nossa Tristeza Por ter Um equipamento Tão bom De tanta qualidade Simplesmente Saindo Do mercado Não é uma questão De poder Ter A opção Da gente Decidir É a questão De quem compra O que Ok pessoal Eu vou Trazer ele De volta Para cá Eu quero fazer Um pequeno teste Com ele Em baixa altitude Aqui com a gente Vou descer Ele aqui Trazendo ele Vamos ver Se ele consegue Descendo Sair desse Foco Do Do sol E ao mesmo tempo Vindo para cá Na nossa direção Olha como ele voa Suave Gente Espero que vocês Consigam estar vendo Aqui O voo dele É extremamente Suave Extremamente fácil De controlar Ele já está pegando A gente Aqui embaixo No chão Já está mostrando A gente Aqui embaixo Sentado Quero ver Se eu consigo Fazer ele Aterrissar Aqui nesse Heliporto Que a gente Que a gente Já Está improvisado Aqui no chão Com essa pequena Imagem Ele vindo De marcha Ré Diz que ele é Muito preciso Na aterrissagem Então vamos ver O que acontece Com a Com essa precisão De aterrissagem dele Vamos ver se eu consigo Trazer ele bem Pertinho aqui Gente Olha ele se aproximando Aqui Que beleza Gente Eu estou impressionado Com a facilidade De trazer ele Ele é muito preciso Uau Gente Que coisa legal Pessoal Perfeita aterrissagem Vamos fazer um outro voo Vou mudar as configurações Aqui Vamos ver o que acontece Vamos mudar Para 30 frames E vamos fazer um outro voo Uma outra filmagem Eu quero fazer um teste Para saber se ele Ao decolar Ele já começa a filmar Ou ele espera eu Apertar aqui Ele tem o fly Ele decola sozinho Aqui Ele decolou Por conta própria Que é uma opção Ele não está filmando Eu tenho que apertar O comando Para ele começar A filmar E vamos ver Aqui de novo Essa visão Aqui agora Com 30 frames Por segundo É a mesma A mesma que eu fiz Agora há pouco Então com 30 frames Por segundo Eu estou Praticamente fazendo O mesmo O mesmo Um percurso Só que um pouquinho Mais baixo Só para poder ver Como é que ele alcança Espero que vocês possam Estar vendo Olha lá Ele está bem em cima Daquela casa de máquinas Ali Aquelas bombas Eu vou dar um pequeno giro Aqui Não estou voando Tão alto A altitude máxima Dele Eu coloquei Aqui Para Praticamente 50 metros São 150 Pés Deixa eu fazer Uma outra coisa Aqui Que é super legal Fazer com esse drone Muita gente gosta Que é o voo De Macha Ré Ele fica Uma imagem Bonita Uau Que legal Que fica Mesmo Viu gente Que legal Que é isso Viu É lamentável Que eles Vão parar Completamente De fornecer Ou de fabricar As coisas Por isso Que o preço Dele Despencou E eu vou falar Uma coisa Para vocês Se você é Do ramo De Fotografia E principalmente Gosta Da filmagem Aérea Ou da filmagem Que te dá A oportunidade De fazer Por exemplo Comércio Ou venda De terrenos De casas Seja lá Do que for Você ter uma Visão aérea Dessa É espetacular Gente Que coisa legal Olha que visão Que está Isso aqui Hoje Gente Está passando Aqui em cima Da gente Vou novamente Trazer ele Vamos aterrissar Ele Ele está Praticamente Em cima Da gente Vocês podem ver Aqui Ele vai me informando Se ele fica Longe ou alto Está passando Olha lá Ele lá em cima Vamos trazer Vamos trazer Aterrissar Ele novamente E vai ficar Aqui então O nosso I Can Fly Drone Brasil Um review Pela tristeza De um equipamento Tão bom Ter que ser Retirado Do mercado E não ter Mais a assistência Infelizmente É o que está Acontecendo A gente vai ficar Na saudade Com esse aqui Porque olha Nem o E o Nick O Q500 Tem tanta estabilização No ar Viu Ele é muito bom Mas não tem A mesma Estabilidade Olha como ele desce Suave Gente Olha que facilidade De aterrissar Aqui gente Falou gente Ok Fica aqui O nosso Review I Can Fly Drone Brasil A gente então Se vê na próxima O 3DR Solo Robotics Que ainda É Um drone Sensacional Lamentável É claro O tamanho Dele Vieram Os outros São menores Agora Fazem Muitas coisas E tudo Mas Se você tem A câmera GoPro E gosta De altíssima Qualidade Nos seus Vídeos Não tem Para bater Ele Porque as outras Câmaras 4K Não chegaram Próximas A A Hero 4 Agora tem A 5 Que é a Grande Sacada Das Câmaras GoPros Ok pessoal Até a próxima Valeu